Eu seria babaca se eu aceitasse uma oferta para trabalhar no exterior contra a vontade do meu marido? Eu recebi uma oferta do meu chefe para me mudar para o exterior no ano que vem por seis meses para abrir uma nova filial da nossa agência e ser gerente de filial, são duas horas de voo. É uma oferta incrível chegar na minha idade e trabalhei duro nos últimos dois anos ou mais como gerente de projeto do líder de equipe para chegar aqui, comecei como a primeira função, mas organicamente me tornei a última também. Eu teria todas as despesas com a mudança cobertas. É um sonho que se tornou realidade para mim em termos de carreira. Aqui está o problema. Meu marido não quer se mudar. Ele está prestes a fazer um exame em dezembro para finalmente obter todas as qualificações necessárias para sua profissão, pense como o exame da ordem nos Estados Unidos. Seu salário aumentaria e ele poderia ser independente. Mas, só no nosso país. Não tenho certeza se ele conseguiria encontrar um emprego no exterior e ele realmente não quer se mudar. Estou ganhando 3x o salário dele e ainda viveríamos confortavelmente, mas é compreensível que ele não queira uma pausa em sua carreira, especialmente quando ela finalmente vai decolar. Ele quer economizar o máximo possível para comprar uma casa, ter filhos, etc. Eu quero mesmo, mas não necessariamente agora, talvez daqui a um ano ou mais. De qualquer forma, não temos poupanças suficientes para o fazer mais cedo e quero negociar o meu salário para um novo cargo, para que ainda possamos estar no caminho certo com todos estes planos. Por um pouco de contexto, ele sempre foi mais doméstico, não se importa em aprender mais idiomas ou viajar. O que está bem? Eu, por outro lado, considero-me uma pessoa mais cosmopolita. Falo 3 línguas estrangeiras e atualmente estou aprendendo uma quarta, sempre sonhei com uma carreira internacional seja poder viajar ou apenas mudar para o exterior. Durante nosso relacionamento, me mudei para o exterior duas vezes por mais de um ano, então sabemos que um relacionamento à distância é possível, mas quando voltei, há 3 anos, discutimos que não queríamos mais isso. Então eu fiquei. Quando conversamos sobre a oportunidade, ele instantaneamente ficou frio e rude comigo. Estamos conversando etc. normalmente, mas sempre que surge o assunto ele fica irritado. Não diz não para eu ir sozinho, ou com o nosso cachorro, mas não fica feliz por mim nem quer que eu vá. Assim, eu estaria sendo a babaca se eu aceitasse a oferta? Edit. Ok, vejo muitos comentários de que não somos compatíveis porque ele quer ficar e eu vou para o exterior. Quando nos conhecemos, ambos queríamos morar no exterior. Ele deveria terminar o curso e se juntar a mim, mas acontece que você não consegue encontrar emprego na área dele fora do país, a menos que seja um gênio. Nem eu nem ele sabíamos disso. Não é como se ele odiasse viajar, ele simplesmente não pode devido ao seu trabalho. Sim, ele agora está acostumado com isso, eu nem tanto. Há 3 anos, quando voltamos para que ele pudesse continuar sua carreira, concordamos em ficar no mesmo lugar por mais tempo, até então, eu, ele ou nós dois nos mudávamos pelo menos uma vez por ano, juntos ou um de nós. Não era uma promessa de que nenhum de nós iria a lugar nenhum. Já se passaram 3 anos em uma cidade, o tempo mais longo que já morei em uma cidade desde a infância. Faça o que quiser com isso, só queria esclarecer algumas coisas. Obrigado por todas as respostas, algumas delas foram salvagens, mas ei, é isso que você recebe no Reddit, eu acho. Para a atualização. Depois de ler os comentários de vocês resolvi esperar até domingo para sentar e conversar. Dessa forma, eu e meu marido poderíamos ter espaço para processar nossas emoções. Percebi que minha empolgação estava atrapalhando meu julgamento e ler quantos de vocês estavam dizendo que meu trabalho é mais importante do que ele realmente me fez parar de pensar nas possibilidades e focar no presente. Além disso, tive que sair no fim de semana para fazer um curso em outra cidade, então domingo me pareceu uma boa hora. Depois que voltei, meu marido me pegou e quase imediatamente disse vamos. Não entendi o que ele quis dizer, então perguntei onde e ele disse vamos nos mudar para o país. Eu só tenho duas condições. Uma é que você terá um contrato adequado que estabeleça todas as despesas que a empresa irá cobrir e que você esperará até meu exame para tomar uma decisão final sobre os detalhes, pois por enquanto não posso pensar na mudança. Tenho muito o que fazer. Fiquei chocado. Perguntei se ele tinha certeza e sobre seu trabalho e carreira. Ele disse que sim, tem certeza, pois um dia também queria morar naquele país por um tempo e este parece ser um bom momento. Que ele será capaz de encontrar alguma coisa e se não, ainda ficaremos bem, desde que sejam apenas seis meses. Ontem conversei com meu chefe e perguntei se poderíamos voltar ao planejamento em dezembro, pois ainda daria tempo para organizar tudo até março, prazo dele para o início do projeto. Expliquei a ele que meu marido precisa se concentrar no exame agora, então não poderemos planejar a mudança. Felizmente ele entendeu e depois de algumas idas e vindas disse que a oferta está na mesa antes do Natal. Talvez muito anticlimático para todos que sugerem o divórcio ou a minha saída para ser a chefe de família que sempre quis ser, mas a vida é uma questão de equilíbrio e compromisso. Às vezes simplesmente não entre as partes que pensávamos. Não sou eu contra meu marido, mas nós contra o mundo. Ou pelo menos o pedido do meu chefe para decidir sobre algo tão importante em uma semana. Principalmente porque não era meu objetivo nesta empresa, esta é literalmente a primeira vez em meses que alguém que não seja um coproprietário sai para abrir uma nova filial. Então, sim, isso é tudo. Obrigado novamente. E aí Tchau.